A gente está aqui acompanhando os trabalhos de finalização desses serviços, fazer justamente uma bela inauguração, uma bela solenidade aqui no Parque Santo Antônio, que é um bairro que já foi bastante carente. Do ponto de vista de equipamentos do município, hoje nós já temos aqui a posto de saúde em construção, temos a própria centro de educação infantil, temos uma escola de tempo integral, poliplínica, a UPA, que brevemente estará sendo concluída. E de modo que, repito, é uma confirmação do projeto que o prefeito viveu em atender os sobralentes, sobretudo aqueles mais necessitados, aqueles que estão precisando de um apoio mais importante do município. O prefeito viveu confirma assim esse compromisso. Quantas famílias, quantas crianças vão ser beneficiadas, doutor Luciano? Em média, cada equipamento desse atende a 200 crianças. Às vezes você pode atender mais ou menos famílias, dependendo do número de crianças que cada família possua. Aqui são 200 crianças em regime de dois turcos. As crianças beneficiadas da comunidade ou pode vir do Ciança Boia, bairro de Zinha? É um complexo aqui, né? Da área do Parque Santo Antônio, do Santa Clara. Lá no próprio Ciança Boia já tem lá um equipamento semelhante a esse. É mais o pessoal daqui, né? Mais o pessoal daqui. Aqui já é uma comunidade bastante grande, uma comunidade que necessita efetivamente esse apoio. Lembrando que esse equipamento, como o creche, ele funciona para atender justamente aquelas famílias, aquelas mães, sobretudo, que precisam ir trabalhar e deixar suas filhas e seus filhos com segurança, num local bem acolhido, alimentado, né? E, por último, lembrando também que o compromisso do prefeito veio a entregar mais 12 equipamentos semelhantes a esse, até o final de sua gestão, no final do ano que vem, e cumprindo assim o compromisso, repito, de atender pelo menos 75% da nossa demanda. Professora Maria Luciana Lopes Lima, fale um pouquinho. Bom, a professora Luciana Lima é uma pessoa que marca a história da educação pública de São Bralense, foi durante muitos anos diretora escolar, coordenadora da Secretaria de Educação, e é uma pessoa que certamente dignifica esse equipamento. O prefeito Zeveu foi muito feliz em atender a essa solicitação do vereador, de modo que, com certeza, repito, esse nome dessa professora, da senhora professora Luciana Lima, dignifica e muito honra a educação sobralense, e nada mais justo do que homenageá-la aqui com esse importante centro de educação infantil. Ok, doutor. Algo mais o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. Bom, apenas convidar toda a população, não apenas aqui do Parque Santo Antônio, mas de toda a região, aqui de Sobral, grande complexo, Luciana Sabóia, Parque Santo Antônio, Santa Clara, cidade de Gerardo Sistino, toda a comunidade aqui residente, que trabalha por aqui, para que se faça presente logo mais. Aí esse evento, comandado pelo prefeito Zeveu, que recebe, avisa o governador Isolda, recebe... O Camilo, vai ver? Há uma expectativa da vida do Camilo, mas é mais provável que venha a primeira dama, a doutora Onélia Leite. E aí eu dou. Seu nome, qual é? Auris Lane. Você mora aonde, Auris Lane? Moro aqui próximo aqui. Seu filho tá saindo agora da creche? É, tá saindo agora. Como era antes a sua vida? Ele ficava onde? Não, ele não estudava. Eu tinha que trabalhar todos os dias e tinha que levar. Porque assim, eu ainda era muito pequeno pra me deixar com alguém, né, com alguns vizinhos. Era a maioria dos meus vizinhos aí. Todos tem pequenininhos também. Você levava pro trabalho? Tinha que levar todos. E agora? Você deixa aí? Agora ele fica aqui, eu vou trabalhar 11 horas e eu vou buscar. Desde quando? Desde segunda-feira, mano. Como é que tá sendo aí o tratamento aí na nova creche? É, quanto ao serviço é óbvio.